Música O programa Curta na TV de hoje vai falar sobre o documentário Nó na Madeira, que aborda o esculpir dos sentimentos através da madeira. Hoje a conversa é com Daniel Paim, diretor e roteirista do documentário Nó da Madeira, produzido durante o Simpósio Internacional de Escultores, realizado em Santa Maria no ano de 2013. A produção também participou do Festival Santa Maria Vídeo e Cinema. Obrigado pela presença, Daniel. Para começar a nossa conversa, eu queria saber como é que surgiu a oportunidade de falar sobre o tema e de falar sobre o simpósio. Bom, primeiro, o documentário teve uma dupla direção, Mariângela Chever Cardoso, e eu que dirigimos o documentário. O documentário surgiu por acaso para ser feito. Simplesmente, eu fui até a Gari por uma razão em termos administrativos. E o que aconteceu? Eu fui desafiado pela Catiúcia Dotto, que é uma das coordenadoras do simpósio, a realizar o documentário. Consultei cinco amigos do grupo do qual eu participo e que fazemos cinema. Todos toparam e começamos simplesmente a gravar os depoimentos e cenas do simpósio. Tu pode falar um pouco sobre esse grupo que tu faz parte? Esse grupo que nós autodenominamos de sinergia tem como núcleo principal, digamos assim, o Luiz Carlos Grassi. Luiz Carlos Grassi é um dos caras antológicos dentro do cinema de Santa Maria, que participou do chamado grupo que filmou em formato de 8 milímetros na década de 70 e que depois foi professor de cinema na Federal durante muito tempo, do Mauro Castanho, que é publicitário e diretor de fotografia. Nós já participamos de várias produções e tem também do grupo que realiza o Festival Internacional de Cinema Estudantil aqui em Santa Maria desde 2012, do qual Rudmar Cardoso e a Maria Ângela, esposa dele, são partes integrantes e fundamentais deste processo. Então, assim, foi mais ou menos uma junção desses dois grupos, pela junção desses dois grupos que acabamos realizando esse documentário. Voltando um pouco sobre o documentário, qual seria a importância de abordar o simpósio e o porquê de abordar o simpósio dos escultores. Pois é, aí, essa é uma das características deste documentário. Ele não foi sobre o simpósio. A premissa do documentário é criação, processo de criação. Porque, simplesmente, eu partir do seguinte pressuposto. Normalmente, os documentários abordam o evento ou abordam os participantes do evento. E não o que eles fazem, por que eles fazem, como eles fazem. Essa foi, em si, a premissa que a gente buscou e, sei lá, penso que a gente realizou razoavelmente bem. O tema central, então, seria o esculpir, não tanto... Exatamente. O esculpir pelo escultor. A partir do ponto de vista dos escultores. Os relatos dados do documentário, como é que eles surgiram para ti? Tu já conhecia os escultores? Não, não. Eu não conhecia os escultores. Porque os escultores, que vieram de vários lugares daqui da América do Sul, os escultores, a maioria deles estava vindo à Santa Maria pela primeira vez. Então, foi assim, foi um conhecer com eles já envolvidos no trabalho e entrevistá-los no trabalho, no local de trabalho. Sim, eles paravam e a gente entrevistava. Quantos relatos foram dados para o documentário e como que eles surgiram? Bom, aí simplesmente você está exagerando com a minha memória. Eu não lembro exatamente de quantos foram, porque isso foi em 2013. De 2013 para cá, muita água rolou debaixo da ponte e aí simplesmente eu não tenho esses dados presentes na memória. Como é que se deu a construção do roteiro e o que vocês instigavam os escultores a conversar com vocês? O que vocês queriam ouvir deles? Primeiro, a gente teve um papo prévio com cada um. O que queríamos? E não foi assim, propriamente, não havia um roteiro prévio comum a todos eles. Tudo se desenvolveu a partir da simpatia que nós tivemos, da situação empática da entrevista e com base nas diferentes experiências. Por exemplo, o... Putz, agora não vou lembrar o nome dele. O que abre o documentário, ele é um dos principais escultores do Brasil e um dos principais escultores do Rio Grande do Sul, que depois no documentário se verá que ele se propôs a fazer uma árvore da vida. Tomarei a liberdade de cometer uma indiscrição. Pelo menos duas das esculturas tiveram como referência o que aconteceu com a Kiss. A Árvore dos Espíritos, por exemplo, é uma das esculturas que teve a ver com a Kiss. O Irineu, Irineu Garcia. Aí, simplesmente, o Irineu, por exemplo, é uma referência absoluta. Tanto que ele, mais ou menos, foi colocado no papel de linha narrativa. Ele pontuou todo o documentário. Por quê? Porque ele é um cara que tem obras em praticamente todo o mundo. E não é por acaso. Então, a maior referência que se teve naquele simpósio foi o Irineu. Durante as gravações, vocês procuravam dar um viés não tão acerca do evento, mas sim dos escultores. Existe alguma dificuldade de abordar isso? Nenhuma dificuldade. Todos. Porque o que aconteceu? A gente passava... Eu, pelo menos, passei os dias com eles. A gente almoçava, a gente jantava, a gente tomava cerveja. Criava intimidade já. Sim. Por quê? Porque a partir do desafio, que foi no primeiro dia do evento, eu entrei de cabeça no simpósio. E, simplesmente, quase virei um simposista, por assim dizer. Eu queria saber também como que ocorreu a captação das imagens. Tu já falou um pouco da equipe. Eu queria saber como que foi a escolha da equipe para fazer o documentário. E quanto tempo de produção? O Mauro Castanho, normalmente, em todas as nossas produções, ele faz direção de fotografia. Então, ele foi, assim, um elemento chave na equipe. De resto, Maria Ângela tem uma grande experiência em produção audiovisual. Eu, tivemos o Grácia fazendo estilo, tivemos o Joel fazendo imagens complementares. Mas, praticamente, fomos o Maria Ângela, Mauro e eu que trabalhamos na captação de imagem e de som. Que foi tudo som direto. Esse documentário, ele foi mostrado para os escultores após a finalização ou não? Foi mandado cópia para eles. Mas, esse documentário tem uma coisa curiosa e interessante. Ele não estreou em Santa Maria. Ele estreou em um evento de grandes esculturas no Rio. Ele foi apresentado no Centro Cultural Justiça Federal, em um ambiente extremamente culturete do Brasil, com uma aceitação muito interessante e com um debate, ao final, exatamente tratando da questão de arte na rua. Tempos depois, ele foi apresentado em Santa Maria. Então, assim, tivemos essa sorte de estrear nacionalmente, a fazer referência ao promotor deste evento no Rio, o Paulo Branquinho, que é um curador, principalmente de esculturas de relevância nacional. Queria saber também, para detirir, se existia alguma mensagem que vocês queriam passar através dessa escolha dos escultores, do esculpir, enfim. Olha, a questão é a seguinte, mensagem. Bom, eu, particularmente, entendo cinema como uma narrativa, meta-narrativa da vida. Não tenho esse entendimento vulgar, na minha opinião, que a maioria das pessoas tem, de que documentário seja documento. Não. Documentário é uma ficção orientada, baseada na premissa e na visão do diretor. É uma narrativa que ele constrói, que necessariamente não tem o compromisso em ser verdadeiro como um documento original. Então, qual a pretensão do documentário? A pretensão do documentário foi, primeiro, um produto bonito. Eu acho que conseguimos. Segundo, dar vez e voz aos escultores, não para falarem de si, mas para falarem do que fazem, do como fazem e do por que fazem. E, em terceiro, por que fazer cinema é uma coisa fantástica. Então, assim, por que fazer cinema? Acima de tudo, para mim, pelo menos, é pelo processo mesmo da coisa. Não é nem pelo aplauso, não é nem pela aprovação do público, até porque eu sei quais as coisas que poderiam ter sido feitas melhores, que eu não vou dizer, óbvio, e quais as coisas que eu considero muito excelentes, de excelência, que também têm os seus momentos. Do cinema, a grande coisa do cinema, do fazer cinema, e é raríssimo eu estar na frente de uma câmera, e eu não me sinto propriamente confortável estando diante de uma câmera, é o fazer. E aí, a coisa do esculpir. O esculpir e o fazer cinema têm muito a ver com você se construir enquanto indivíduo, enquanto personalidade. Porque, acredito que, a cada escultura, o escultor também se esculpa junto. Aliás, temos aquela coisa que os escultores dizem que o bom escultor tira os excessos do bloco de madeira ou do bloco de pedra. Por quê? Porque, ao contrário de nós, pessoas comuns, os escultores olham para uma pedra e enxergam o que aquela pedra contém. Eles só tiram as coisas que estão sobrando. O fazer cinema tem muito a ver com isso. Porque, quando você escolhe uma narrativa, desenvolve um arco narrativo, você também está se produzindo narrativamente. Então, assim, é algo muito de produzir significados para si. Você passa a se significar através daquilo que você faz. Porque, eventualmente, as pessoas assistirão, entenderão, talvez, não entenderão, é possível. Para mim, por incrível que pareça, isso não é o essencial. O essencial é a minha experiência. Como você se sente. Não, é como eu me faço. Não é como eu me sinto. Porque eu me sinto super bem. Sempre. Para finalizar esse nosso primeiro bloco, falando um pouco sobre o sentimento mesmo, eu queria saber... A produção, a gravação do documentário não teve um planejamento. Eu queria saber como foi o seu sentimento após a finalização, durante esses dias de gravação. O que acontece é que todo documentário em si tem um planejamento em aberto. Certo? Porque, na realidade, você não tem como ter um roteiro prévio. Porque tudo depende de como e quanto os seus informantes, os seus entrevistados renderão. De repente, você acredita que alguém vai dizer coisas fabulosas e só diz porcaria. Certo? E, às vezes, você entrevista uma pessoa que você não aposta muito e ela extrapola todas as expectativas. O que acontece é que você realmente, só depois de todo o processo concluído, que você terá condições de avaliar o que você dispõe realmente para depois você dar este formato final. Eu também tenho que comentar a trilha sonora desse documentário do Norte da Badeira. A trilha sonora nos foi, graciosamente e parceiramente, disponibilizada pelo professor e instrumentista Sandro Cartier. O Sandro Cartier, simplesmente, eu perguntei para ele, assim, via rede social, gostaria de usar, use. Tá, e a questão de direitos autorais. Assino a autorização sem o menor problema. Essa parceria, músicos, cineastas em si, é uma coisa fundamental. Por quê? Porque, como sabemos, o cinema é audiovisual e no audiovisual, em qualquer filme, pelo menos 20% da importância da atmosfera sonora, da paisagem sonora do filme, é a trilha. Então, eu acho assim, não teria como não registrar essa parceria que foi fantástica para nós. A gente vai para um rápido intervalo e já volta com mais Curta na TV, aqui pela TV Câmara. A Caçação da Carteira Nacional de Habilitação está prevista no Código de Trânsito Brasileiro. A penalidade é aplicada pelo D3RS quando o condutor está com o direito de dirigir suspenso e conduz qualquer veículo e, no caso de reincidência, no prazo de 12 meses das infrações previstas pela legislação. A caçação também ocorre quando o motorista é condenado judicialmente por delito de trânsito. O D3RS vai instaurar um processo administrativo. O condutor é notificado pelos correios com as informações para sua defesa por escrito, que pode ser encaminhada de volta pelo correio ou entregue pessoalmente nas unidades do Tudo Fácil em Porto Alegre. Após o julgamento, o condutor é notificado do resultado. Em caso de indeferimento, é imposta a penalidade. O condutor pode optar por recorrer da decisão se quiser. Caso prefira não exercer seu direito de recurso, deve procurar um CFC para iniciar o cumprimento da penalidade. Mas quem opta por recorrer da decisão precisa seguir as orientações e os prazos contidos na notificação. Nesse caso, o documento de habilitação somente deverá ser entregue para cumprimento da penalidade após o resultado do julgamento. Se o recurso for indeferido, o condutor não tem mais alternativa e deve procurar um CFC para iniciar o cumprimento da penalidade. Decorridos dois anos da cassação da CNH, o condutor poderá requerer sua reabilitação, realizando o curso e a prova de reciclagem. Além de todos os exames necessários à habilitação na mesma categoria que já tinha. Para saber mais, navegue pelo site do Detran RS. Eu sempre gostei de viver perto do mar. Eu morei um tempo em Montevidéu, depois vim para a Bahia, onde eu conheci a minha mulher. Eu sou muito ativo, estou sempre mexendo com um servicinho aqui, outro ali. Um dia eu sofri um acidente e fiquei na cadeira de rodas. A vida da gente muda, não tem jeito. A gente fica deprimido, mas tendo quem a gente ama do lado e fé em Deus, dá tudo certo. Hoje a minha vida é normal. Aproveito a minha família, pago minhas contas, eu mesmo que agendo minhas coisas, no INSS, pelo aplicativo, né? A gente aprende a aproveitar tudo de um jeito mais especial. São as lições da vida, né? Estamos de volta com mais um Curta na TV, aqui pela TV Câmara. Hoje recebemos o Daniel Paim para conversar um pouco sobre a produção dele, Nó da Madeira. Daniel, agora deixando um pouco de lado o documentário, eu queria saber como é que o audiovisual surgiu na tua vida. Bom, o audiovisual surgiu na minha vida em 1985. Em 1985, ou 84, não tenho exata certeza, eu era aluno do curso de jornalismo na Federal de Santa Catarina em Florianópolis e um professor, o César Valente, resolveu que deveríamos participar, o curso, deveríamos participar de um festival internacional de audiovisual estudantil universitário no Chile, se não me engano. No Chile, é, no país da América do Sul. E nós realizamos um Curta no qual eu executei talvez uma das tarefas mais chatas que existe para fazer em cinema. Eu fui continuista. e, olha, simplesmente fazer continuidade. Numa época em que você fazia tudo em fichinha, anotada, que não havia câmera digital para você fotografar absolutamente nada, é uma coisa insana. Hoje, fazer continuidade é quase brincadeira. Na época, era uma coisa muito complicada. Desde Curta, então, eu passei a ter algumas, passei a exercer algumas atividades. Mas aí, há que se destacar que, no curso, na faculdade mesmo, televisão, por exemplo, nunca foi minha área de concentração. Eu fiz jornalismo muito voltado à minha necessidade de saber das coisas, mas com ênfase em mídia impressa. Posteriormente, que eu fui me envolver com essas coisas. Até porque, quando eu fiz faculdade, eu tive colegas que eram afim de TV e que faziam as produções e que colocavam o meu nome, que era tudo atividade de grupo, tanto TV quanto rádio. que os mais interessados faziam e a gente entrava de carona. Tu te lembra, tu te recordas sobre o que seria o Curta? Isto de Curta, que eu estou tentando lembrar o nome do Curta. Isto de Curta é assim, uma equipe, não, uma turma de universitários ou da cidade vão para uma aldeia de pescadores e tem uma loira de Blumenau lindíssima e que ela tem um breve envolvimento com um pescador que é negro. E o cara, assim, tinha família, casado, o cara se apaixona violentamente, termina as férias, ela volta para casa e o pescador vai atrás dela e aí é exposto a toda aquela situação. Para ela, ele nada mais foi do que uma aventura de verão e blá, 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 blá. Então, assim, é um... Trabalhando muito essa relação urbano-não urbano, mas já pronunciando, talvez, a questão que hoje é candente, essa questão das relações interraciais. Porque, no caso, ela, na praia, isolada, longe de todo a comunidade de convívio dela, ela se relacionar com o pescador negro é uma coisa. Ele estar na cidade, no seu ambiente, e manter um relacionamento com ele seria uma situação completamente complicada para ela. este curta foi filmado no Pântano do Sul, numa praia lá de Florianópolis, onde tivemos, assim, aventuras do tipo fomos para o Pântano, aí choveu torrencialmente, caiu uma barreira, ficamos presos lá sem conseguir voltar para o centro, tivemos que passar a noite, ficamos no Bar do Arante, que é um dos lugares mais tradicionais de lá, né, sem colchão, sem coberta, sem, sabe, todo mundo esparramado dentro do ambiente do bar, porque era o único lugar onde podemos ficar e dormíamos ali. Coisas assim, aqueles imprevistos que acontecem quando você parte para uma realização cinematográfica, que é sempre uma aventura. Você sabe como você pretende fazer, nunca você tem absoluta certeza de como será feito. Relembrando um pouco do teu primeiro curta e esses imprevistos que aconteceram, analisando com a tua vida atual, como é que tu vê o audiovisual para ti? Olha, o audiovisual para mim, o audiovisual para mim, ele é uma parte absolutamente integrante da minha vida. Uma das memórias mais remotas da minha infância que eu tenho é ligada ao cinema. Eu assisti no colo da minha mãe um filme que muitos anos depois eu digo para a mãe, pois é, o pessoal lembra eu lembro de um filme com tal cena. A mãe olha para mim e diz você lembra disso? Digo, lembro. Por quê? Você tinha três anos de idade e se tratava do filme Cícia Imperatriz da Áustria. Então, assim, de três anos de idade em diante, eu assisto cotidianamente cinema numa média de dois, três filmes por semana e faz tempo. Depois disso, eu tive essa minha passagem ou essa minha entrada do lado de trás das câmeras nessa produção do curso lá em Florianópolis. Sou cine clubista desde o milênio passado, comecei a ser cine clubista no Nossa Senhora do Desterro quando ainda era em São José, hoje ele continua existindo no Centro Integrado de Cultura em Florianópolis. Quando vim para Santa Maria, comecei continuidade ao cine clubismo, assistindo sempre. Hoje, colaboro com o cine clube Lanterninha Aurélio da SESMA, sendo um dos eventuais curadores. Lanterninha Aurélio, que é um dos mais antigos cine clubes do Brasil, que tem 41 anos de exibições ininterruptas. que depois, assim, 2012. 2012, para mim, foi um ano muito importante. Por quê? Em 2012, o cinema me resgatou de uma quase depressão com um certo grau de profundidade por conta de uma síndrome do coração partido. E o cinema, e eu já explico o porquê, me resgatou e foi, assim, do fator de manutenção da minha sanidade mental. porque a síndrome foi bastante intensa. O que aconteceu em 2012? Em 2012, a Entidade Nacional de Cine Clubistas produziu, realizou uma oficina, melhor dizendo, aqui em Santa Maria, de cine clubismo e educação. Nesta oficina, Rudmar e Maria Ângela, que eu já referi, participaram e nós, conversando no último Coffee Break, Rudmar comentou a sua vontade de, de muito tempo, de realizar alguma atividade, um festival voltado à produção estudantil de ensino fundamental e médio. Conversando, rapidamente, eu comecei a dizer, tá, mas por que que não fez? Por causa disso, por causa da... Marcamos um café, dias depois, sentamos e retomamos as impossibilidades que ele entendia. E eu fui argumentando que era possível, que era possível, que era possível. Ao final disso, ele olhou para mim e disse, você nos ajuda? em um mês nós fizemos a primeira mostra não competitiva do Sineste e isso simplesmente ensejou que eu voltasse a me enfranhar nas atividades de audiovisual com uma intensidade que eu não mantinha há um certo tempo. Então, cinema para mim é vida, é parceria, é amizade, é construção, é construção pessoal. Acho assim, as maiores amizades que eu tenho hoje na vida estão ligadas ao cinema. Claro. Pode continuar. Claro que, assim, eu participo de várias atividades e de vários segmentos, mas, assim, o cinema para mim é uma coisa fundamental por todas essas razões que pode parecer para as pessoas não tão importantes, mas, para mim, são fundamentais. O teu primeiro contato com o audiovisual foi em Santa Catarina, em Florianópolis. Isso. Como foi a primeira oportunidade de trabalhar com o audiovisual em Santa Maria? E eu queria saber qual é a tua visão, tua avaliação sobre a cena do audiovisual na cidade? como o audiovisual não profissional ou de baixíssimo orçamento acontece muito por parceria, foi como, por exemplo, aconteceu no nome da Badeira. tudo por amizade, por contato, que é como a maioria das vezes acontece. Bom, a cena audiovisual de Santa Maria, a cena audiovisual de Santa Maria, eu vejo da seguinte forma, Santa Maria é o segundo polo de produção audiovisual do Rio Grande do Sul, só superado por Porto Alegre. hoje nós temos aqui 15, 16 ou 17 empresas que têm registro na Ancine, ou seja, são CLPJs estruturadas que trabalham com audiovisual, o que não é pouca coisa, é muita coisa. Se tem entre produção autoral do tipo universitária e produção nas escolas de ensino fundamental e médio, a gente tem de 20 a 30 curtas realizadas por ano em Santa Maria. Dentro do Conselho Municipal de Política Cultural, existe um segmento que é o segmento de audiovisual que tem a Camila Vermelho como conselheira que tenta dar um grau de organicidade a esse segmento. Esse segmento já foi mais ativo durante o tempo de infeliz ausência do Santa Maria Vide Cinema, da SMVC, meio que arrefeceu um pouco essa questão da produção. Acredito que agora com a retomada do SMVC deu um impulso a mais. Santa Maria, por exemplo, tentou criar uma Santa Maria Film Commission. Essa Santa Maria Film Commission, hoje, ela está criada por decreto, porque o decreto pelo que me conste não foi tornado sem efeito. Mas, infelizmente, a tentativa da consolidação de uma Film Commission não foi concretizada. Uma Film Commission é tudo aquilo que nós, que produzimos cinema aqui, precisamos. Para isso, precisamos do apoio institucional e da vontade política da Prefeitura Municipal de Santa Maria. Porque uma Film Commission que terá de ser regional pelas várias paisagens que nós reunimos aqui, uma Film Commission dará condições de se consolidar esse polo de audiovisual. Não é nada. Não é nada. Nós devemos ter umas 350 pessoas que trabalham com audiovisual aqui. Isso é um segmento que não se tem exatamente a mensuração da importância econômica, mas eu tenho absoluta certeza que não é pouco. para finalizar nossa conversa, já que você trouxe o Santa Maria Video Cinema, eu queria saber como é que foi participar do festival e se o documentário foi indicado ou participou de algum outro festival. Bom, do SMVC, eu sou o zero e vezeiro do SMVC desde o primeiro. Sou amigo dos dois cabeças, tanto do Luciano Ribas quanto do Beto Cassol. Beto Cassol foi meu vizinho. Temos horas e horas de conversa sobre cinema. participar do SMVC se eu disser que assim, como disse que era um sonho. Não, não era um sonho. Participar do SMVC foi uma consequência do trabalho. Ele simplesmente foi inscrito, poderia não ter sido econômico, escolhido pela curadoria. Seria normal. Mas, claro, o que acontece é que quando você está com pessoas que não conheciam o teu trabalho, pessoas conhecidas que ainda não tinham assistido, aí você olhá-las, porque eu fiquei muito mais concentrado em olhar as pessoas que estavam no momento e propriamente em olhar o documentário que eu conheço profundamente por dentro. Foi muito interessante. Diria assim, quase emocionante. e aquela coisa assim, como eu sou muito crítico, de um modo geral, as pessoas me têm como uma língua absolutamente ferina, afiada, e que eu não tenho papas na língua, para dizer, se eu não tiver gostado de alguma coisa, eu sou o primeiro a dizer o que achou? Eu respondo. E assim, foi divertido as pessoas comentando, mas cheias de dedo para não, como é que vou dizer, para não ferir minhas suscetibilidades. Foi engraçadíssimo isso. Além de Santa Maria Videocinema, o documentário participou de algum outro festival? Que eu lembro e não. Mas o que acontece é o seguinte, ter passado, ter participado de Santa Maria Videocinema, depois de ter estreado lá no Rio, eu acho que, e agora estar aqui na TV Campus, acho que é uma boa trajetória. Eu estou tranquilo em relação a isso, agradeço o convite. Eu que agradeço. A gente está chegando ao fim de mais um Curta na TV aqui pela TV Câmara. Queria agradecer de novo a presença do Daniel Paim por ter vindo aqui discutir um pouco sobre o seu documentário. Acompanhe agora a exibição do documentário Nó da Madeira. Obrigado. Olha, eu não me considero um escultor, eu considero um artista. Eu penso que o artista é um cara que trabalha com a arte, ele pode interferir em vários materiais, trabalhar várias formas de expressão. Quer dizer, é um dispositivo que abre as perspectivas de um processo que está dentro das pessoas que se envolvem. e aí que não Eu acho que essa coisa, a palavra, a fazer, a que mais me incentiva a poder fazer isso, ir lá, ir cá, ir cá, ir cá, me gusta a construção. Então, cada coisa para mim é interessante, pode ser tomada como uma obra. Tudo, 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 tudo tem uma forma de constructivismo, tudo. Eu vou todos os dias, desde que me desperto até que me acosto, pensando e transformando e armando e desarmando esculturas em minha cabeça. É inexplicável. É um estado de felicidade. Cada vez que tenho a possibilidade de esculpir, sinto felicidade. Esse é o objetivo. Outra característica que eu acho bastante importante é essa questão do intercambiar, da socialização, do compartilhar, do coletivo. Principalmente nos tempos em que vivemos. Consequentemente, cada um que ajudou, carregando o toco, ajudando a rolar o toco, levantando, enfim, participando com seu esforço, também participou da obra. Nesse sentido, eu acho que isto, não há recurso que pague isso, a toda sua extensão. É de extrema importância que as pessoas venham, participem, olhem, conversem com os artistas. Pois, quando nós vamos para outros lugares e quando eles vêm para cá, eles não querem ver coisas turísticas, eles querem ver a vida normal. E que a vida normal não é comum, é muito diferente. É o cotidiano das pessoas que nos interessa, é como se vive em Santa Maria, é o que as pessoas estão vivendo. E é isso que nos interessa e os artistas querem ouvir isso, querem conversar sobre isso. Porque aí você dá uma troca de experiências que é a coisa mais importante desse evento. E, desde a minha pessoa, também vou falar em nome de todos, porque é o fato de compartilhar com seus colegas. E todos estamos colaborando, eu digo que somos obreros, somos obreros de o que fazemos, porque... Aqui não há maquillagem, aqui não há bisuteria, aqui tem que colocar o corpo, essa é a realidade. Então, todos nos ajudamos, é como um código, ninguém precisa dizer, dame uma mão. Agora, esses eventos são mais... interculturales, têm outra connotação. É distinto a tua... 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 interna personal. Eu trabalho a madeira, mas eu jamais cortaria uma madeira para fazer um trabalho. Bom, essas árvores, na verdade, não são quaisquer madeiras, não estão aí de valde. Essas árvores, na maioria, são espécies, algumas espécies nativas e outras exóticas, e que por um motivo ou outro tiveram que ser tiradas. E aí começa uma coisa interessante, porque não são árvores que foram cortadas para virarem esculturas. E sim, elas teriam que ser cortadas por algum motivo e poderiam virar qualquer coisa. E nós, a partir de alguns diálogos, conseguimos trazer para cá para que virassem arte. Porque eu não trabalho a madeira com esse espírito do marceneiro perfeito. Eu trabalho muito num diálogo entre a madeira, entre a motosserra e eu. Então, precisam existir as marcas desses elementos que compõem esse espaço. Ver o processo criativo de Irineu me fez pensar, repensar no meu processo criativo. Eu trabalho com muita reflexão. É algo que nasce todos os dias e morre todos os dias. Há vezes que estás enojado e não queres nunca mais saber disso. E outras vezes que não haias a hora de estar criando algo. É indescriptível. A primeira coisa que me veio, eu pensei em construir alguma coisa que fosse assim. Pensei, uma árvore dos espíritos. Então, essa foi a primeira ideia. Uma árvore dos espíritos. E aí eu pensei logo em seguida, como eu vou construir essa árvore. Aí comecei a trabalhar, trabalhando, olhando a madeira, o tronco. Eu percebi que para completar esse espaço, precisava, queria ampliar esse espaço. Digo, vou abrir umas janelas. Umas janelas para os espíritos passarem. 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 e aprender, que venham a aprender. Bom, é muito importante deixar uma obra, uma peça pública no nosso país, que não seja o seu. Conhecer outras culturas, interagir com elas, é tudo ganância, tudo é ganância, é uma grande experiência. A cada dia que a gente chega e vai realizar uma ação, uma transformação, uma retomada do trabalho que a gente deixou adormecido de um dia para o outro, é mais um ponto de interrogação. Não são certezas. E a vida com muitas certezas, como é monótona, não é? Eu estou muito mais, vou dizer, no campo do cinema, que é o espaço, que é o que compõe aquele espaço e o processo, porque para mim, quando termina isso, não é isso só. É tudo o que aconteceu nisso e o que vai acontecer depois. E sempre se aprende, porque, bom, cada um tem suas técnicas, e nunca se termina de aprender. A escultura final, ela vai para a praça. A escultura em madeira, ela vai ter uma durabilidade e feita. uma câmera, né? Ela não vai durar para sempre. Agora, o que se construiu dentro do coletivo, das pessoas que trabalharam aqui, vai deixar marcas eternas para essas pessoas. Elas passam a ser outra coisa a partir do que elas vivenciaram. Uma certa feita me perguntaram, mas, afinal de contas, o que é a escultura, o que é o escultor, como é que é essa pessoa, né? Eu digo, olha, a escultura é a arte do abraço. Os escultores, em sua grande maioria, adoram exercer a ação de um bom abraço, porque a escultura é tridimensional. A escultura não tem aquela situação ilusória da terceira dimensão, da perspectiva. O nosso volume, ele é de abraçar, ele é de pegar. Então, isso tu já faz com que haja uma proximidade muito grande entre aquilo que tu trabalha e a tua pessoa, né? E, inclusive, entre as pessoas também. 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 E, inclusive, entre as pessoas também.